Olá amigos do meu canal no YouTube, eu aposto que muitos de vocês já conhecem esse resultado que diz que se você tem um ponto exterior ou uma circunferência e por esse ponto você passa, você traça retas tangentes à circunferência, então os pontos de tangência formam com o ponto original segmentos com o mesmo comprimento, então nessa figura aqui, PA, tem a mesma medida que PB. Então esse é um resultado bastante conhecido, basta você imaginar aqui o centro da circunferência, ligar para o ponto exterior, ligar para os pontos de tangência e perceber triângulos retângulos congruentes. Aí você nota que PA realmente tem a mesma medida que PB. Certo, então vamos utilizar esse raciocínio para resolver a seguinte questão do ITA 2015, a questão da parte objetiva da prova de matemática, a questão 18. Num triângulo PQR, considere os pontos MN pertencentes aos lados PQ e PR, respectivamente, tais que o segmento MN seja tangente à circunferência inscrita ao triângulo PQR. Sabendo-se que o perímetro do triângulo PQR é 25 e que a medida de QR é 10, então o perímetro do triângulo PMN é igual a... Aí você tem os itens. Meus amigos, você pode construir uma figurinha semelhante a essa daqui. Você tem um triângulo PQR, um triângulo grandão, dentro do qual você pode considerar a circunferência inscrita, que tangencia ali os seus lados internamente. E daí, professor, você tem que considerar pontos MN, M no lado PQ, como ele diz, M no PQ e N no PR, de maneira que esse segmento MN seja tangente à circunferência inscrita. Então, esse segmento aqui é tangente. Bom, o que ele deu mais? Ele deu que o perímetro do triângulo PQR, que é o triângulo grandão aqui, é 25. E que QR mede 10. O que ele te pede? O perímetro do triângulo PMN, esse triângulozinho aqui, aqui em cima, não é? Bom, observação. Como a gente disse anteriormente, se você tem um ponto exterior, uma circunferência, e você tem retas tangentes, então, os segmentos determinados pelo ponto e pelos pontos de tangência têm o mesmo comprimento. Então, se daqui para cá for uma medida F, daqui para cá também uma medida F. Analogamente, se daqui para cá for uma medida E, daqui para cá também uma medida E. Como QR no todo aqui, no total, mede 10, então E mais F é 10, concorda? Esse pedacinho é E, esse pedacinho é F, então E mais F é 10. Da mesma forma, como aqui também é E, daqui para cá é E, e daqui para cá é F, você vai dizer E mais F é 10. Aqui também, E mais F é 10, E mais F é 10. Então, esse contornozinho que eu estou indicando agora aqui para você, com bastante paciência, esse contorno que eu estou indicando, mede quanto? Você vai dizer, professor, mede 20, porque E mais F é 10. Então, aqui você tem um F, aqui você tem um E, você tem mais 10. Então, essa partezinha aqui, que eu estou indicando, mede 20. Com o perímetro do triângulo PQR é 25, então, o que sobra aqui em cima, quer dizer, daqui, indo por aqui, indo por aqui, indo por aqui, até aqui, mede quanto? Você vai dizer, cara, mede 5, porque se o perímetro é 25, e essa parte aqui de baixo é 20, se essa parte aqui é 20, então, essa partezinha aqui de cima é 5, para completar os 25. Bom, tem outros pontos ali de tangência, né? Eu estou anotando aqui que é mais F é 10. Tem outros pontos de tangência. Então, daqui para cá, você tem um pontinho aqui de tangência aqui, e aqui outro. Então, se esse pedacinho for A, esse pedacinho aqui também é A. Analogamente, partindo agora do N, se daqui para cá for B, aqui também é B. Estou interessado no perímetro do triângulo PMN. Então, vou chamar aqui de C e D os outros lados, que eu ainda não conheço a medida deles. Então, deixa eu dizer que a medida deles é C e D. Então, o que eu estou interessado em calcular? Você vai dizer A mais B mais C mais D, que vai te fornecer o perímetro do PMN, certo? Mas, se você prestar atenção, A mais B mais C mais D vai ser 5, porque A mais B mais C mais D é justamente essa partezinha aqui, que a gente já tinha observado, que dá 5. Então, A mais B mais C mais D é o perímetro do triângulo PMN, e A mais B mais C mais D é justamente essa ponta aqui que falta para completar os 25. Quando aqui embaixo você já sabe que é 20, aí você percebe que A mais B mais C mais D é essa partezinha que é o que falta, é 5. Então, o perímetro do triângulo PMN é igual a 5. O item correto é o item A. Aí você confere aí o resultado. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, clique em gostei. Deixe um comentário aí, que os comentários, eu adoro, eles incentivam a produção de novos vídeos. Galera, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!